Não se preocupe, eu tenho um atirador em posição. Um sinal seu e ele atira no bastardo imediatamente. Obrigado, Major. A diplomacia vencerá como sempre. Com licença. O que você está querendo, Twaties? Está sem fazer a barba, está com cheio de cabra fedorente e resolveu andar com guerrilheiros nojentos. E se tornou a Pat Hurst no corpo diplomático britânico. Estou ajudando a fomentar a revolução. Não era esse o plano britânico que trouxe? Ah, estou vendo que exagerou na fomentação. Então, o meu trato com Delgado continua de pé. Os tratos foram cancelados. Vocês e os americanos têm que concordar em deixar o rebelde aparecer nas Nações Unidas. falar sobre o caso da libertação de Cascara. Não pode fazer isso. Pense na Inglaterra. Pense em seu dever. Pense em mim. Já contou a ele sobre a gente, Malcolm.